Bom dia, meus amados, meus seguidores. A paz do Senhor Jesus fala do teu coração, amém? Que Deus assim venha nos abençoar, que Deus assim venha nos preparar espiritualmente a cada dia para podermos estar firme e forte a cada dia na presença do Senhor, porque esses últimos dias tem sido árduo, tem sido difícil para a nossa vida, para os cristãos, para aqueles que seguem a Deus. A perseguição é grande, as lutas têm sido travadas. Mas, amado, Deus nos dá força. Ele nos manda nos fortalecer a sua palavra, nos repetir as suas armaduras. Ele já deixou escrito que nos finais dos tempos, o amor, que muito devido às situações que nós estamos vivendo, esfriarão. Mas Deus lhe deixou a esperança, que é a palavra do Senhor, se fortaleça. Examine a escritura para que Ele venha nos fortalecer. O nosso alimento não deve faltar em nossa vida espiritual, que é a palavra do Senhor. E muitos têm deixado a desejar, têm caído, eu sei que o cair é dum, mas é levantar de Deus, mas têm caído excessivamente, têm deixado a desejar excessivamente, têm deixado levar facilmente, têm deixado cair nas estradas do inimigo facilmente, porque não têm se esforçado. Ele disse, esforça-te. Deus falou para Josué, esforça-te, Josué. Tende bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo nesse dia a dia para poder... Nossa luta não é contra as coisas da terra. A nossa luta é contra os principais do potestado. O nosso maior inimigo é o inimigo que tenta nos derrubar, que tenta nos defamar, que tenta nos envergonhar, que tenta parar a minha e a tua trajetória. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus 7, 19, diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhece. É pelo fruto que conhece, é pelas atitudes, pelos atos que conhece, quem é realmente o homem e a mulher de Deus. E realmente, se você realmente é um discípulo, é um seguidor, ele não é. Porque o discípulo, o seguidor de Cristo, ele é diferente. O agir dele, ele é pacífico, ele é longânimo, ele é calmo nas suas atitudes. Ele é inteligente, sabe nas suas atitudes. Ele é sábio nas suas respostas. Ele sabe a hora certa de tomar qualquer atitude. Mas nós temos que, cada dia, meus amados, orar, buscar, porque nosso fortalecimento é a palavra de Deus, nosso alimento, é oração, é palavra, é jejum, buscar ali a palavra de Deus, jejuar, se consagrar a cada dia, deixar aquilo, muitas vezes, que nos prende no dia a dia, e falar, não, eu quero largar isso aqui, quero servir a Deus, hoje eu não quero fazer isso, eu quero hoje dedicar a obra do Senhor. Amém? Deus, ele te chama, nós somos mensageiros de Deus, nós não podemos ficar parados enquanto as coisas estão acontecendo no mundo, porque Deus não nos chamou para ficar atados, para ficar parados. Ele falou, ide, olha aí, está no imperativo, ide, é uma ordem que Jesus deixou para cada um de nós, seguidores dele, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer e não for batizado será condenado. Amém? É preciso, sim, nós é crer e ter certeza, porque Deus, ele nos deixa só. Deus enviou o Consolador que foi o Espírito, Jesus foi, mas ele disse que foi preparar lugar. Então, ele disse que vai deixar, ele enviará o Espírito Santo Consolador. Então, o Espírito Santo que habita em ti, que habita em mim e habita em ti, ele é o nosso Consolador. Ele é o que nos orienta. Ele é o que nos enche da sua graça, do seu poder. Ele diz que nos dá sabedoria, conhecimento, força para prosseguir, mas só depende de nós. O Senhor não é invasor. O Senhor quer ver a minha e a tua intenção. Quando as nossas forças, quando nós vemos que não aguentam mais, Jesus diz que ele vem, mas Jesus sabe até onde nós aguentamos. Amém? Temos que lutar. Temos que buscar. Muitos filhos que estão aí no mundo, muitos pais chorando a perca dos seus filhos, a mãe, a perca dos seus filhos, perdendo seus filhos para o mundo, para o mundo das drogas. E nós que estamos, temos que estar orando, guerreando contra o inimigo que está atuando sobre a vida dos jovens, sobre a vida dessas pessoas, dos vícios. É muitas coisas, muita guerra, mas nós temos que estar lutando contra o inimigo que está atuando, tentando parar a igreja, tentando envergonhar. Mais envergonhado será ele. Ele já envergonhou há muito tempo. E Jesus, no terceiro dia, morreu e foi buscar a chave do inferno. Então, ele não tem mais domínio sobre a morte. Amém? Nós somos servos do Senhor. E como servos, nós temos que erguer a cabeça e ter certeza que Deus não nos abandona. nós com nossas atitudes é que nos afastamos de Deus. Amém? Nós que muitas das vezes deixamos de Deus nos afastar. Nos afastamos de Deus devido aos nossos atos, nossos pecados. Quando nós optamos para as coisas ruins desse mundo, nós estamos falando não Deus, eu não quero te servir. Eu quero ficar aqui. Para mim é bom. A porta larga para mim é maravilhoso. eu quero viver na porta larga. Ele não quer me sacrificar para te servir. Então, quando nós praticamos as coisas que não é agradável, nós estamos dizendo que não queremos servir a Ele. Mas Ele sempre está ali com suas mãos, ó, abertas. Sempre está com suas mãos abertas. a quando você se arrepender enquanto Jesus não voltar. Porque quando Jesus voltar, não tem mais. Amém? E quanto a vida também. E quanto a vida, a esperança. E quando você estiver vivo, a esperança. Enquanto Cristo não voltar, aí você vê a esperança. Então, não espere. Abra o seu coração. se arrependa dos seus atos. Volte-se para Jesus. Aceite Jesus. As coisas desse mundo, a alegria desse mundo são passageiras. A Bíblia diz que a alegria desse mundo é passageira, momentânea. Hoje você vai à minha festa, curte, bebe, faz aquela coisa, alegria, mas tudo dia está, né, chorando, lamentando. É alegria passageira. Mas a alegria de Jesus é eterna. Amém? Eterna. Terminamos aqui. Terminamos aqui e começamos, né. Iniciaremos lá. Na glória. Nossa alegria não vai passar. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre. Que Deus abençoe o seu filho. E Deus te conceda a paz para o seu lar. Amém? Que Deus abençoe, meu filho. Amém?